É a Keisiane, você abre, que vai aparecer, mas não tem mosquito aí não, né Keisiane? Bom dia pra você. Bom dia, Wilker. Bom dia, Lohane, tudo bem? O Wilker é o seguinte, aqui não tem mosquitinho não, mas o calor eu vou te falar, viu? Ó, deixa eu te falar uma coisa, aqui tá mais ou menos 29 graus, 26 graus, 29 não, 26. Tá mais fresco do que Brasília, né Wilker? Tá um pouquinho, viu? Graças a Deus, mas a gente sofreu com calor esses dias, né? A Lohane tá sofrendo um pouquinho mais que a gente, viu? A gente teve já chuva, já aliviou um pouquinho, né? Com certeza, eu quero saber o que você traz de destaque pra gente nessa manhã. Primeiro, eu queria saber o que você tá tão feliz assim hoje, hein Wilker? Você já contou? Não, contei ainda não, viu? Vai contar ainda, né? Vou contar ainda. Mas é merecido essa felicidade. É descanso, gente. O pessoal de casa vai ficar curioso, viu? Não deixa o povo curioso, não. É porque eu vou entrar de férias hoje, e aí, tô mais tranquilo hoje, né? Sexta-feira, quase entrando de férias. É um descanso merecido, né Wilker? Você merece. Viu? Vamos lá. Vou trazer uma notícia pra vocês agora da Secretaria do Tesouro Nacional, que informou que o governo federal, as contas do governo federal, teve um rombo de mais de 105 bilhões de reais de janeiro a agosto desse ano. Foi o maior rombo registrado no déficit primário desde a época, desde o ano de 2020, a época que a gente teve aquele combate à pandemia da Covid-19. E olha só, o governo foi autorizado pelo Congresso a ter um rombo de até 138 bilhões em suas contas nesse ano. E na semana passada, a área econômica informou que a expectativa é que fique entre 141,4 bilhões em todo o ano de 2003. Mas a parte desse valor que foi usado, foi usado para tornar permanente o benefício de 600 reais do Bolsa Família e também foram recompostos os gastos em saúde, educação e bolsas de estudo, entre outras políticas públicas. Pra esse objetivo foram adotadas algumas medidas, que foi a elevação da tributação sobre os combustíveis e contou também com a aprovação do Congresso em regra sobre tributação do comércio exterior. Um dos objetivos ousados do governo é ter esse déficit desse ano, grande desse jeito, mas no ano de 2024, zerar esse déficit, que é considerado um plano ousado pelos economistas, viu, Wilker? E por falar em presidente Lula, hoje ele vai passar por uma cirurgia no quadril. Ela é considerada de baixo risco, é a artroplastia, mas vai ter que evitar viajar por pelo menos um mês e ficar aí despachando no seu gabinete lá no Palácio da Alvorada por pelo menos três semanas, viu, Wilker? Tu vai ficar mais quietinho, né, presidente Lula, que gosta de viajar, né, Kersiane? Vai ter que aguentar um pouquinho. Então tá bom, Kersiane, obrigado pela participação. Obrigada a você, Wilker, boas férias pra você, viu, bom descanso. Agradeço, viu, pelos desejos.